Olá pessoal, tudo bem por aí? Professora Virginia Righetti, mais uma vez com todos vocês para iniciarmos um conjunto de questões acerca das mudanças climáticas. Como sempre eu digo que essas questões não são apenas importantes para a sua prova, como também para o nosso próprio entendimento de seres humanos e compreensão do meio ambiente, que é a nossa verdadeira casa. A gente imagina que a nossa casa é essa aqui, de tijolo, mas o nosso habitat natural é a natureza. De vez em quando a gente esquece, mas estamos aqui para estudar e lembrar novamente do nosso meio ambiente tão poderoso. É isso, queridas e queridos, vamos iniciar. Sem mais delongas, porque o tempo não para. Resolução de questões mudanças climáticas. Vamos analisar a primeira? Bora! Vou pegar aqui o meu marca-texto, amarelinho, e a gente vai começar. Eu sempre gosto de ilustrar com essas imagens para a aula ficar mais didática. E a gente observa a imagem, a gente lê a questão, interpreta, e isso torna o nosso entendimento melhor. Eu também gosto sempre de iniciar as aulas dizendo que resolver questões de múltipla escolha é um exercício que você, concurseiro e concurseira, precisa fazer todos os dias, como se fosse uma ginástica, como se fosse ginástica até um nome antigo, né? Que se falava antigamente, já estou aqui entregando a idade. Mas é uma atividade física que você precisa fazer sempre, uma atividade mental. Melhor dizendo, quanto mais exercícios você vai tentando resolver, melhor você fica. E com mais autoconfiança, você se torna para resolver as questões no dia da sua prova. Então, treinem todos os dias. Ah, professora, eu não tenho tempo. Você tem tempo de entrar nas redes sociais todos os dias? Tem? Você tem tempo de tomar banho todos os dias? Tem que ter, né? Tem que arrumar, né? Então, você tem que ter tempo para arrumar um exercício, dois, três, quatro e resolvê-los. Vamos lá. As mudanças climáticas estão ocorrendo e já é possível notar algumas modificações que provavelmente relacionam-se com a ação do homem. Quem é meu aluno e minha aluna que de muito tempo sabe que essa relação que o homem, ou seja, ele está se referindo aqui não ao homem do gênero masculino apenas, mas à sociedade. A gente também pode chamar de ação antrópica. E eu acho interessante esse nome aqui, pois é a ação dos seres humanos para com a natureza, onde muitas vezes é nociva essa ação, para vocês memorizarem se caso existir um momento, uma prova escrita em redações, vocês poderão usar. E também, caso essa nomenclatura apareça nas questões de múltipla escolha, vocês já saberão do que se trata. Então, a ação antrópica muito importante. Assim sendo, são necessárias ações urgentes para que o nosso impacto no meio ambiente seja reduzido. Então, já entendemos que as ações, os impactos, eles estão muito aflorados, muito violentos, e esses impactos precisam ser reduzidos. Resumidos é ótimo. Mas de quais maneiras? Aí entra a questão da sustentabilidade, que a gente também já falou muito aqui. Usar o meio ambiente, usar os recursos naturais de uma forma racional, e não achando que os recursos naturais, eles ficaram ali para sempre. Usar de forma sustentável, para que as outras gerações, elas também possam utilizar desses recursos. Analise as alternativas abaixo, e marque aquela que não indica, não indica uma forma de deter o avanço das mudanças climáticas. Então, essa alternativa aqui, não é para vocês marcarem, essa questão não é para vocês marcarem a alternativa correta. E sim, marcar a alternativa equivocada. Não se enganem com esse tipo de questão, porque às vezes a pessoa fica um pouco confusa. Então, calma, tá gente? Vamos lá? Qual maneira que não indica uma forma inteligente de deter o avanço das mudanças climáticas? Realizar técnicas na agricultura que evitam a emissão de carbono. Isso está correto? Seria interessante realizar técnicas na agricultura para evitar a emissão de carbono. Letra B, criar programas de reflorestamento, principalmente em áreas urbanas, onde a gente percebe que a natureza, ela fica cada vez mais deteriorada. Parece até uma fissura que as pessoas têm em cortar árvores nas cidades. Sabemos que cidades sustentáveis, elas são mais adornadas por árvores. As árvores nas cidades, elas diminuem o calor, elas só trazem benefícios e não o contrário. Fica a dica. Letra C, aumentar o uso de combustíveis fósseis. Então, eu vou poluir mais a atmosfera com a queima de combustíveis fósseis, sobretudo nos carros? D, realizar frequentemente a regulagem dos carros. Quem sabe trocar esses carros movidos à queima de combustíveis fósseis por carros elétricos? No futuro próximo aqui do Brasil. Professora, os carros elétricos ainda são muito caros, mas estou falando no futuro próximo. Quem sabe esses carros elétricos emitem menos gases poluentes para a atmosfera? Letra E, realizar consumo consciente. Tem coerência? Eu acredito que vocês já estaram na resposta certa. Vamos ver? Vamos ver se vocês acertaram. Acertou quem marcou essa alternativa, pois isso aqui não tem nada a ver. Exatamente nada a ver. Vamos aumentar a queima de combustíveis fósseis e dessa forma a gente vai frear o aquecimento global, as mudanças climáticas? A queima de combustíveis fósseis causa a produção de gases que intensificam o efeito estufa, sendo uma maneira, portanto, de acelerar as mudanças climáticas. Então, a resposta totalmente incoerente é a letra C que você deveria marcar. Vamos para a próxima. Queridas e queridos, um beijo para quem acertou e um beijo para quem errou também. Porque não se aveste, não fique triste se você errou uma questão. Errar é o caminho de você memorizar tanto aquilo que você não vai errar mais. Passando aqui, coloquei uma imagem aqui muito boa, né gente? Para lembrar que o outono é tão bom, onde a gente não passa calor e o calor no Brasil está cada vez mais complexo. Há 15 anos atrás não era assim, não me lembro de ser assim tão quente. Eu me lembro que todo finalzinho de tarde chovia para amenizar aquele clima quente. Hoje eu não vejo tanto isso não. Vamos interpretar a número 2. Muitas pessoas acreditam que as mudanças climáticas afetam exclusivamente a temperatura do planeta. Como se somente o clima, em suas variadas proporções, fossem afetados. Mas não é só isso. Que se torna mais quente. Entretanto, muitas vezes essas pessoas esquecem que ao aumentar a temperatura, uma série de organismos e ecossistemas são gravemente afetados. Mas é óbvio, claro e evidente, que se esse aquecimento acontece, a gente tem um desequilíbrio do ecossistema, dos animais que vivem nos biomas variados. Então tudo vai se desequilibrar. Inclusive a gente também. Tá? Não somente os animais. Vamos lá. Observe as alternativas abaixo e marque a única que não é uma consequência da alteração da temperatura no planeta. Marque a única alternativa que não é uma consequência do aumento da temperatura no planeta. Vamos analisar. Diminuição da biodiversidade. Se o aquecimento, se as mudanças climáticas acontecem, a biodiversidade diminui? O que a gente acabou de falar? Número, letra B. Alterações do regime de chuvas. Se eu tenho mudanças climáticas, as chuvas, as precipitações, elas diminuem? O que a gente acabou de falar há minutos atrás? Período de seca, ele se prolonga? D. Aumento da frequência de terremotos. Isso tem a ver com as mudanças climáticas? Letra E. Aumento de doenças respiratórias. Se tem menos chuva, se tem muita poluição, queima de combustíveis fósseis, a nossa respiração fica ruim porque a gente respira aquele ar poluído. E aí? Qual seria a resposta certa? Eu acredito que vocês já sabem. Vamos lá? Acertou quem marcou a letra D. Aumento da frequência de terremotos? Não, isso não tem coerência com as mudanças climáticas. Mas sim, conforme as mudanças climáticas aumentam, a gente tem diminuição da biodiversidade, alteração do regime de chuvas, secas prolongadas, aumento de doenças respiratórias. Ou seja, não somente os ecossistemas correm perigo, como nós, humanos, também. Assistam A Era dos Humanos, que é um documentário que o Marcos Palmeira belíssimamente apresenta, passa na Globoplay. É lindo A Era dos Humanos. Assistam que vocês vão ficar assim. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu vou ter que fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Vai ser lindo. Nossa explicação. Os terremotos ocorrem por causa de movimentos, movimentações das placas tectônicas que você aprendeu no seu ensino médio durante as aulas de geografia. Não havendo ligação, portanto, com o aumento da temperatura. E aí eu coloquei essa charge que eu acho interessante. Quando vamos combater esse problema? Não se preocupe, meu jovem. Estamos tomando providências. Olha a providência do cara. Enfim, as providências, elas devem ser sérias e não irrisórias. Passando, terceira questão. Reunindo-se às informações contidas nas duas charges, infere-se que quando vocês virem questões que têm charges, vocês precisam interpretá-las. Pode ser um poema, pode ser uma música, pode ser uma pintura, pode ser uma charge. Elas querem te passar uma interpretação, que não é através de um texto escrito, mas é uma informação que vai solucionar a busca pela sua alternativa correta. Então vamos lá. Polo Sul, 2100. Então está no futuro, né? Ó, gente, o pinguim está aqui num bioma que não é dele. Olha aqui os cactos, gente. Isso aqui é comum para os pinguins? Que estranho. E aqui embaixo? Vejo várias árvores. Gente, me dá um ódio no coração quando eu passo assim pelo meu bairro e eu vejo que tem alguém cortando árvore por nada, por nada. E também me dá um ódio no coração quando eu vejo os paralelos, que são os paralelepípedos, que estão sendo trocados por asfalto. E quando a chuva cai, aí não tem como a terra impermeabilizar a água, né? Aí enche mais, né? Que coisa mais inteligente, né? Enfim, voltemos aqui. Vejo alguns povos autoctones aqui, os indígenas, e a informação. Pai, agora que consegui crescer, entendo porque precisamos de cesta básica para sobreviver. É claro, né? Eles não têm onde caçar, colher. Aí vão precisar de ajuda, né? Vamos lá. Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se que Os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões e os caracterizam, caracterizem. B. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo. C. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. Somente? D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento das temperaturas em locais distantes como os polos. É, os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance regional. Sim, é óbvio. Quando eu desmato, por exemplo, hectares da Amazônia, aquela população local ali vai ser afetada rapidamente. Entretanto, se eu destruo esse bioma da Amazônia, eu também vou desequilibrar o mundo inteiro. Ok, gente? Então, qual seria a resposta certa? 3, 2, 1... Vamos ver? Letra D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento das temperaturas, da temperatura, em locais distantes como os polos. O desmatamento e as queimadas nas regiões florestais aumentam a quantidade de gás carbônico no ambiente, intensificando o efeito estufa. Com isso, ocorre o aumento da temperatura do planeta. E consequente, e o consequente, derretimento das calotas. Ou seja, tudo está interligado. Se a gente pensa que o planeta, ele só vai ter um choque num determinado local, isso está completamente errado. Vamos lá. Por isso, aquela charge ali inicial. Indo para a quarta questão. Bora! Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê para o fim do século XXI o aumento da temperatura média do planeta. Como consequência desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente e mais úmido, bem como ocorrerão mais enchentes. A gente viu o que aconteceu no sul, né, gente? Não é mero acaso. Em algumas áreas e secas crônicas em outras. O aquecimento também provocará o desaparecimento de algumas geleiras, o que acarretará o aumento do nível dos oceanos e a inundação de certas áreas litorâneas. Ou seja, o planeta, ele é conectado. Não existe essa questão de desmatar um lado e o outro não sofrer. Por isso, existem agendas que são urgentes para serem completas. Os estados, os países, sobretudo, mais desenvolvidos, eles precisam estar muito atentos todo ano para desenvolver métodos para conter esse aquecimento global. Porque senão todo mundo vai sair dessa para pior, né? Ou para melhor, não sei. Vamos lá. As mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI provocarão a redução das taxas de evaporação e de condensação do ciclo da água. Poderão interferir nos processos do ciclo da água que envolvem mudanças de estado físico. Promoverão o aumento da disponibilidade de alimento das espécies marinhas. D. Induzirão o aumento dos mananciais, o que solucionará os problemas da falta de água no planeta. E. Causarão o aumento do volume de todos os cursos de água, o que minimizará os efeitos da poluição aquática. Qual é a resposta que vocês acharam? Vamos lá? Resposta certa, letra B. Poderão interferir nos processos do ciclo da água que envolvem mudanças do estado físico. Vamos ler a explicação. Com o aumento da temperatura média no planeta, muitas alterações podem ocorrer na natureza. Uma delas é a alteração do ciclo da água em razão da evapotranspiração, evaporação, desculpem, exagerada da água. Então, se a gente pensa que a Terra é o planeta água, que a maior parte da Terra, do planeta Terra, que deveria ser chamado de planeta água, inclusive, é composta por esse... pela água, a gente vai ter um malefício muito maior nessas... nos processos dos ciclos da água. Certo? Então, que pensemos, quando a gente está rodando na nossa cidade, no nosso bairro, e a gente vê diversos rios que há 30 anos atrás tinham águas limpas e hoje foram transformadas em valões, e isso vai acarretar problemas muito sérios para todos nós. Certo? Então, que a gente pense e reflita. Número 5. Qual das alternativas dentre as apresentadas abaixo possui a melhor definição para o conceito aquecimento global? Aquecimento global seria distúrbio climático que ocorre anualmente nas costas oceânicas globais. Fenômeno caracterizado pelo aumento do volume das águas dos rios. C. Acontecimento que remete ao aumento local de temperaturas nos polos. D. Evento que acontece de forma cíclica, marcado pelas chuvas intensas. E. Processo que indica o aumento das temperaturas registradas no planeta. Qual seria a resposta certa, queridos? Eu sempre deixo alguns spoilers nesses desenhos, nessas ilustrações para vocês e a gente já pode ter um entendimento. Vamos passar? Qual seria a resposta certa? Letra E. Processo que indica o aumento das temperaturas registradas no planeta. Coloquei essa imagem bem catastrófica, mas que é para chamar a atenção mesmo. O aquecimento global é um processo de origem antrópica. E mais uma vez, queridos, vocês sempre irão ver essa palavra. Ação antrópica é a ação dos homens. E a gente tem até uma ideia de que nós, civis, nós seres humanos, que não somos donos de grandes indústrias, nós somos os grandes causadores do aquecimento global, da poluição. Mas não somente nós acarretamos esse aquecimento. As grandes indústrias, o agronegócio, pessoas gigantes, que têm grande poder nos latifúndios, nas áreas florestais, esses agentes, sobretudo, que são riquíssimos, eles precisariam ter responsabilidades muito maiores sobre a questão do aquecimento global. E junto a isso, junto a essa parte privada de poder muito rico, a gente também teria que ter legislações que fossem muito sérias. Vamos pensar. No seu bairro, existe tratamento de lixo? O lixo que você separa na sua casa? Vamos supor que você separa lixo orgânico, papel, vidro, que você separa latas de refrigerante, você separa tudo. Mas chega o caminhão do lixo, existe uma separação ali? Ou amassa tudo, leva por um aterro controlado e não tratam esse lixo? Vocês estão entendendo? Então, a gente pode tratar e fazer a nossa parte, levar a nossa ecobag para os mercados, andar mais de bicicleta e menos de carro. Mas, se você mora distante do seu trabalho, você tem como pegar sua bike e ir para o seu trabalho? Não. Então, gente, é necessário ações em conjunto, tanto no nível federal, no nível estadual, no nível municipal. Então, a legislação, ela tem que estar muito abraçada à população. Nós não somos apenas os exclusivos causadores da poluição, do aquecimento global. Não. É uma conjuntura. Certo? Então, o aquecimento global é um processo de origem antrópica em nível mundial, que é marcado pelo aumento das médias térmicas gerais registradas no planeta. Que fique bem claro. vamos lá, queridos. No contexto brasileiro, um dos agentes que contribuem de forma direta para o aquecimento global é a exploração turística. Seria cultivação de orgânicos, reciclagem de papéis, produção de artesanatos, atividade agropecuária. Eu sei que o agronegócio é um dos setores que mais contribui para o produto interno bruto brasileiro. Eu sei também que a produção da soja também contribui para um grande enriquecimento do nosso país. Eu também entendo que o Brasil é um país agrário exportador ainda. que exporta muitos commodities, muitos produtos básicos de origem agrícola, de origem pecuária, de origem do extrativismo, da extração mineral. Então, eu sei que quanto mais esse grande processo de modificação dos territórios, dos biomas acontecem, mais eu desequilibro a natureza. Então, se eu tiro, se eu mexo lá nos pampas gaúchos para criar soja, eu tiro a originalidade daquele bioma. Eu crio um processo de arenização nos pampas para produzir soja, que vai trazer sim muita lucratividade para o Brasil. Entretanto, se não feito de forma inteligente, vai degradar o solo. professora, isso me lembra muito o processo de produção cafeira no Brasil no final do século XIX, onde não havia inteligência para mexer no solo e a degradação do solo foi intensa. Sim, a mudança, a diferença é que lá no século XIX não havia tantas tecnologias inteligentes como hoje existem. E hoje nós temos essas tecnologias, então, não era para estarmos caminhando para esse contexto de destruição, e sim um contexto que nós chamamos de sustentabilidade. Podemos sim usar os nossos recursos naturais, mas a gente não pode destruir, isso é tão básico, isso é tão entendível. Entende? Vocês conseguem compreender? Então, quanto mais eu crio gado, quanto mais eu produzo soja, quanto mais eu uso aditivos químicos nesse solo agrotóxicos que vão me dar produtos agrícolas durante o ano inteiro e a gente sabe que a natureza tem o tempo dela, isso vai aumentar minha produtividade e, consequentemente, o meu lucro, entretanto, a terra vai sofrer. Então, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, ele pode ser tudo sim para uma lucratividade. Entretanto, se não feito de forma inteligente e harmônica com o meio ambiente, nós temos uma degradação desse espaço, esse espaço rural. Então, eu acredito que vocês já encontraram a resposta certa. A resposta certa seria letra E, atividade agropecuária. No Brasil, uma das principais atividades contribuintes para o aquecimento global é a agropecuária, especialmente por meio das queimadas e dos desmatamentos. Se eu preciso de grandes espaços para criar gado, se o Brasil exporta muita carne bovina, eu preciso de grandes latifúndios. O nome latifúndio já designa algo muito grande, territórios muito grandes. Então, quanto maiores esses territórios, mais problemas eu tenho. Se a gente pensa também nos desmatamentos, a gente também pode ligar essa questão às populações originárias, aos indígenas que sofrem bastante, sobretudo lá na Amazônia, se a gente pega a parte da mineração ilegal, o quanto essas pessoas sofrem. Então, são problemáticas que eu digo que são como teias de aranha. A gente para para estudar o espaço agrário brasileiro e a gente vai abrindo um leque de problemáticas. E é necessário a gente sempre estar estudando como essas problemáticas acontecem, quais são as legislações vigentes, o que as grandes indústrias do agronegócio têm feito para amenizar essas questões. É tudo muito deveras importante para nós entendermos e também para a gente compreender que nós precisamos estar atentos às legislações. Em quem a gente coloca como deputados federais? Sabe? Como quem a gente vota e quem a gente entende que presta atenção que levanta a bandeira do meio ambiente? São muitas dessas pessoas? Essas políticas se preocupam realmente com o meio ambiente? Ou a bancada ruralista só cresce e a gente não tem outro parâmetro para causar uma oposição ou até mesmo uma outra vertente de ponto de vista? Certo? Então que a gente pense muito nisso sobretudo na hora de votar. Mas aqui o que fica mais importante para todas e todos é que vocês estudem com afinco com dedicação para que a prova ela seja muito clara e muito óbvia para vocês. Eu costumo dizer queridos que o que eu disse lá no início da aula que é sobre treinar todos os dias é a mais pura verdade. Quando vocês treinam todos os dias aquele sentimento de medo aquela insegurança ela vai ficando tão pequena e vocês criam uma uma força muito maior maior do que o medo. Portanto nunca deixem de treinar nunca deixem de entender que quanto mais vocês ultrapassarem o medo ali no segundo andar já vai ter a coragem. Nossa filosofei agora e isso vai servir muito para a classificação de todos vocês. Última questão qual medida pode ser adotada no Brasil para atenuar os efeitos do aquecimento global? Reciclagem de materiais a construção de plantas solares a contenção de desmatamento a diminuição de industrialização a promoção do turismo Qual seria a resposta certa? Vamos lá? 3 2 1 A contenção do desmatamento obviamente Reciclagem de materiais é um incremento Isso aqui não existe plantas solares que é isso? Existem painéis solares que eu acredito que vai ser daqui a pouco algo bem normal no Brasil energia renovável inclusive nós temos 70% da nossa energia renovável isso é algo dos países europeus invejarem a gente A diminuição da industrialização não tem como diminuir tem como usar com inteligência certo? A promoção do turismo A contenção dos níveis de desmatamento registrados no Brasil é fundamental para a conservação do meio ambiente e por consequência para a atenuação do aquecimento global Bom, queridas e queridos é isso chegamos ao final da nossa querida aula agradeço a todas e todos nos encontraremos em breve em outras oportunidades e qualquer dúvida é só me encontrar nas redes sociais que a gente conversa beijo grande um abraço virtual até breve tchau 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 tchau